Fala pessoal, beleza? Tudo isso aqui é o Paulo, galera, e bom, nesse vídeo eu tenho aqui pra vocês um aplicativo que vai estar te dando bastante dinheiro aqui com a internet, é bem simples, vou explicar tudo passo a passo e como faz você não perder tempo e só ganhar dinheiro com ele lembrando que esse aplicativo aqui de hoje ele é um aplicativo gratuito, um aplicativo que não precisa ser maior de idade, não precisa fazer, praticamente não precisa investir nada, não precisa te colocar nada nele pra começar a ganhar, então é bem mais simples lembrando que o link pra download dele vai estar aqui na descrição do vídeo, se você tiver alguma dúvida pode me chamar ali no Instagram, comenta aqui mesmo que eu te respondo, tá, moça? Porque esse final de semana eu vou estar na roça, então vou estar com bastante tempo livre, bastante tempo livre pra responder vocês, então qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários, se quiser pedir algum link de algum outro vídeo, de algum outro aplicativo que vocês não tenham me chama lá no Instagram, como eu tô respondendo as pessoas agora, e se caso eu não te respondi ainda, porque tem muito direct, talvez eu te responda daqui a um tempo, e também dá uma sorteio aqui que eu faço nos vídeos, rapaziada, aqui, não sei se vocês sabem mas tem uma sorteio da palavra, que aparece uma palavra aleatória no meio do vídeo, que quem mandar pra mim primeiro lá no direct do Instagram ganha, e também ganha, obviamente, uma quantia de dinheiro que é 50 reais, e também tenho certeza que eu faço semanal, o semanal são aqui nos comentários do YouTube mesmo, que você faz pra participar lá na aba comunidade, você assiste se inscreve no canal, e você vai ter acesso à aba comunidade aqui do canal e você consegue ver se você foi o ganhador então, aqui também é 50 reais o ganhador do semanal, mas não tem problema nenhum pra participar é só comentar aqui qualquer coisa mesmo, nem que você não queira comentar você comentando aqui, você já tá participando você comentar qualquer coisa, se você me xingar aqui embaixo você já vai tá participando já então, rapaziada, é isso, fiquem com o vídeo então, rapaziada, no vídeo de hoje aqui eu vou trazer um vídeo bem mais simples pra vocês, é um vídeo aqui explicando mais eu já trouxe algum vídeo sobre esse aplicativo dessa vez eu vim trazer um vídeo explicando como que faz pra retirar e como faz pra ganhar pra ganhar, eu queria que vocês saibam como que faz, né, é algo bem mais simples do que é, é algo simples eu vou explicar nesse vídeo aqui também, mas eu vou explicar o contexto aqui pra você retirar, porque muitas gente tem dúvida porque acha que o valor que tá aqui é o valor que você tem em reais e tudo mais mas não é então, como aqui, vamos começar se você não sabe qual aplicativo eu tô falando o link pra download dele vai tá aqui na descrição do vídeo eu vou explicar bem simples aqui pra você ele é o aplicativo lá o famoso aplicativo de andar, né como você sabe aqui, ó, passos de hoje e tudo mais como faz pra andar e ganhar aqui o dinheiro que tá mostrando tá muito famoso aí pelo TikTok e outros aplicativos aqui mostra que eu tô com 1.497 saldos mas esse saldo não é convertido em real ou em dólar então isso aqui não é 1.400 dólares ou 1.400 reais isso aqui são 1.400 pontos deles então isso aqui equivale a alguma quantia que eu vou mostrar aqui pra vocês agora então você vem aqui na aba inicial primeiramente, pra você conseguir sacar você tem que ser aqui, ó influenciador do aplicativo pra você ser um influenciador você tem que convidar se eu não me engano, é 30 pessoas que você tem que convidar pra você conseguir ganhar o título de influenciador como que eu sou tecnicamente um influenciador, que eu tenho 480 convites aqui e eu tenho um canal, que eu trago aqui vídeos desses aplicativos pra vocês então pra mim é bem mais fácil convidar é o seguinte pode ver que eu tô com 17,77 milhões de passos ao total isso não são passos meus porque eu praticamente não uso aplicativo pra andar e pra essas coisas eu só convido então esses passos meus aqui são relativos aos passos que eu convidei então essas 480 pessoas deram 17,77 mil passos e conta pra mim porque eu convidei elas então relativamente eu ganhei um pedacinho dos passos delas é um pouco complexo de se entender mas como que explica aqui a questão do saque pode ver ali que eu tô com uns 1.497 no último vídeo que eu trouxe sobre ele eu gastei acho que foi 500 saldo desse aqui do ano pra algumas instituições aqui que também tem como você vem aqui em, acho que é na carteira e você vai em doar em algum lugar doei pros cachorrinhos aqui ó doei, acho que isso aqui né ainda foi, história que eu gasto doei menos 500 a nossa aqui foi de saque e menos 300 pra situação aqui do cachorrinho e outra pra outra isso ainda tem questão só ainda tem questão que era pra mim ter mais e por isso que eu isso aqui o valor de convite não é relativo ao valor de pontos que eu já gastei então se você convidar 480 pessoas você vai ter um valor muito maior que esse aqui a gente vai ter uns 2 mil e pouco por aí como que funciona ele vai te dar algumas missões então deixa eu até mostrar aqui pra vocês ele vai te dar algumas missões de convite pra você fazer e você receber pode ver ali ó que eu já tenho o de 10 dólares completo posso sacar os 10 dólares já tenho esse aqui que tá bugado criador é eu vou virar com os nossos desafios no tiktok e também tem o de 25 dólares que isso aqui vai dar deixa eu olhar aqui na calculadora deixa eu ver primeiramente deixa eu ver eu tô olhando pelo computador então vocês vão ver o que eu tô fazendo mas só que eu vou explicar o dólar tá 4,88 deixa eu vir aqui agora na calculadora eu coloco aqui os 25 só pra mostrar pra vocês 25 vezes 4,88 eu coloquei errado eu coloquei 400 mas isso aqui vai dar em torno aí de uns 111 115 reais só por você convidar as pessoas eu sei que isso é muito acho que essa aqui se eu convidar 50 pessoas isso aqui é só virar influenciador é só completar então aqui ó pode ver que ela de 100 dólares que já é um valor bem alto lembrando que isso aqui é em dólar então se for 100 reais isso aqui vai dar uns 488 isso aqui vai dar 488 nem um valor muito alto então tem aqui ó tem um de 200 dólares que isso aqui já dá praticamente mil você tem que convidar 620 é muita gente tem um de mil dólares que é muito difícil se você conseguir não sei se você seja tiktoker ou youtuber então olha lá 4.620 nem youtuber consegue convidar isso tudo a não ser que você seja um youtuber bem grande ou com seu vídeo história aí muito fácil então aqui ó prontinho eu já tô com essas 3 missões completadas pra sacar quando você completar as missões aqui se você clicar aqui na missão equivalente que você completou eu completei essa aqui então é só clicar nela aqui e completar e ir lá colocar meus dados e tudo mais que ele vai pedir pra você fazer um mini cadastrinho lá no site deles e quando você fizer isso você vai conseguir retirar todo o seu saldo então é bem importante que vocês saibam que se você ficar andando só andando passos só andando 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 fazer aquele que o povo coloca pra ficar andando sozinho coloca no ventilador coloca pra ficar balançando e contra os passos deixa eu até tentar aqui acho que minha localização tá ligada tá ligada vou tentar balançar aqui ó vou tentar mexer o celular aqui ruim que eu não posso mexer muito o celular por causa que desenquadra da câmera aí eu tenho que levantar pra olhar se ele tá enquadrado tá bom deixa eu andar balançar um tiquinho ali aqui pra ver se vai contar alguns passos aí ó conta um passo dois passos três passos quatro passos cinco passos muitos passos eles viram que eu só balancei o celular nem andei então isso é muito bom por isso que tem aqueles deixa eu ver se o celular tá enquadrado tá melhor foi 21 passos eu sentado então não foi nenhum passo só eu balançando o celular já conta algumas quantias se você ficar só fazendo isso você vai receber aí o saldo do aplicativo que eu falei pra vocês só que esse saldo só vai ser retirável após você convidar aí as 30 pessoas fazer você virar influenciador do que do acho que é Sweetcoin o nome dele deixa eu vir aqui pra mostrar pra vocês é Sweetcoin quando você entrar aqui no Sweetcoin você vai liberar esse esse você vai virar influenciador deles né eu virei influenciador de 18 de abril e tô aí com 17 milhões de passos aqui nele que nenhum dele fui eu que fiz não 21 foram eu que fiz aqui agora com vocês e é bem mais fácil então aqui qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários tem algumas missãozinhas diárias que você pode estar fazendo pra ganhar cada convite que você faça é ganhar 5 Sweetcoin então aqui ó você tem que ir vendo as missões você tem que fazer quantos passos você tem que dar pra receber tal quantia de em Sweetcoin ali tem assistir vídeos e tudo mais isso aí já entendemos tudo certinho então rapaziada esse aí foi o vídeo muito obrigado por ter assistido até aqui lembrando que aqui no canal tem vídeo todo dia às 11 horas da manhã se você gosta do recinto de conteúdo aqui sobre renda e tudo mais aqui na internet se inscreve aí deixa o like e é isso rapaziada fiquem com Deus e até amanhã don't say you're on the run to the other side my love you say you wanna try but you never do sugar there's a reason why we lose e aí e aí e aí e aí e aí